Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim fazer um unboxing aqui, é... eu ainda não sei o que é, vou ser sincero, mas... é... eu ainda tenho um relógio e uma pasta térmica, mas provavelmente no título do vídeo aí vocês vão... tá vendo qual é o produto, né? Eu vou tá abrindo aqui porque... o que que acontece galera? É... tanto a pasta térmica quanto o relógio, eu não tive rastreio, né? Então, eu não sei o que é, o que chegou, né? Vamos ver aqui, ó... Mas pelo tamanho parece ser um relógio, né? Só um minuto... É o relógio Bom galera, não tem nada a ver com... com hardware, mas... né? É o relógio Bom galera, como vocês podem ver, é o relógio Deixa eu tirar ele do plástico aqui Bom galera, esse relógio aqui... Eu ganhei, tá? Eu ganhei, tá? Na Wish Né? São aqueles objetos que você só paga o frete na Wish, né? E aí eu ganhei ele, tá? Vocês podem ver, ó... Perfeitamente, bem bonito, né? Bem simplesinho mesmo, mas, né? Paguei, acho que foi... R$3,00 o frete, né? E aí, ó... Relógio bem bacana, né? Da China Infelizmente, agora, né? Com esse negócio dos R$15,00, não vale mais a pena você pegar, né? Porque se você paga só o frete Quer dizer, o frete não sai nem R$5,00 E agora você tem que pagar R$15,00 Não vale mais a pena Ainda bem que eu peguei antes Bom galera, então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Clica no gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito E é isso aí, eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até a próxima, valeu!